Mulher Eis a flor que solta o cheiro, rainha desse raqueiro, você só me faz o bem Meu coração é só teu, já reconheci que eu, sem você não sou ninguém Eu abraço minha skin, seu cheiro me alimenta, ô mulher querida amada Você é a minha paixão, a deusada essa canção, estrelada a minha estrada Valeu eu te conhecer, e o que eu sinto por você, nem a mão do tempo a faz Quando você me abraça, sorrindones em voz baixa, as coisas boas que faz Lá no quarto é do mulher, tenta olhar seu corpo inteiro, tem perfil lindo demais Você faz a paixão crescer, e mulher como você, todo homem anda atrás Eu vou falar pra teus pais, e eu te amo demais, eu não quero nem saber Se eles não concordar, vou contra nós se casar, eu vou carregar você Nem que o céu caia em pedaços, mas pra te ter em meus braços, não tenho medo de morrer Mulher, tu és um encanto, de todos os filmes românticos, tu és a mais linda ser Oh Deus e a natureza, quem te deu essa beleza, eu vou te engrandecer Eis um mar tremendo agar, daquelas que a morte mar, depois vai chorar com o pé Sou raqueira paixão, quero estar sempre ao teu lado, te amar constantemente Tudo em você me atrai, demais, desse romance da gente Você é minha paixão, vem amor me dê a mão, vamos ser felizes pra sempre Você é minha paixão, vem amor me dê a mão, vamos ser felizes pra sempre Aí nesse momento eu convido o cidadista pra se apresentar Um dos maiores apoiadores da Bahia e do Brasil Um apoiador se apresentando ainda está Grande pai, grande herói da minha vida Agradecer a Deus em primeiro lugar, segundo a lei desse raio Porque sem Deus não vai dar a gente lutar sozinho, que Deus vem lutar Chega esse dia que hoje eu não tenho nem como agradecer o tanto de amigo que me ajudou Chega esse dia que hoje eu não tenho nem como agradecer o tanto de amigo que me ajudou